Agora aí, turma, para entender bem o que me encanta muito nessa viagem para o Maranhão é que aqui há muita presença no verde, como já falei em um outro vídeo, quando aqui nós estamos muito mais próximos do Pará. Portanto, a característica aqui é muito mais da região norte, da região amazônica, do que no Nordeste, o Maranhão tem essa característica é um estado de transição do lado leste, entra no perfil de paisagem bem nordestina, e o lado oeste, obviamente, mais Amazônia. Muita presença no verde aqui, bem bonitinho mesmo. Lindo de se ver, estrada de boa qualidade, 222, mas daqui a pouco vamos chegar ao trecho dela, porque ela está muito, muito balbozada. Péssima. Uma coisa feia. Continuando mais um pouco a nossa filmagem aqui. Esta sou eu, sou Edith, nesse tour do Nordeste mais uma vez. Estamos em Moranhão, vamos seguir depois para o Rio e depois para Bahia, onde pararemos em Vazeiro. Este aqui é o Teja. Este moço esperto, corajoso, dirige para qualquer lugar do Brasil. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre as quatro bases da economia Maranhense. Uma delas é a produção de carvão e tem como matéria-prima o eucalipto. Daí a gente vê muita plantação de eucalipto, especialmente nessa região onde predomina mais o verde. Outra base da economia é a criação de gado, de corte, especialmente. E também há um investimento para a reprodução de soja e milho. É isso que deixa dar muito mais. É o caso dessas quatro. Essas quatro fontes de economia que sustentam o Maranhão. Lógico, dentro da Minério, tem mais coisa nessa região. Essas são as fontes de economia. Bem interessante. E a estrada segue uma beleza nesse fecho. Acho que vai até... Essa tambuzina, desde a vez que ela começou a falar, essa tambuzina é uma cidade à frente para lidar com a estrada de beleza. A gente vê, naturalmente, estradas em péssimas condições nessa região do Nordeste. Acho que lá no Leste, o que nós já fizemos, em geral, tendem a ser melhor. E acredito que é mais a presença de pedágio por esse lado do Maranhão. Não há pedágio e também há má qualidade de estrada, exceto nesse fecho. Ok, esse vídeo está de boa tamanho. Não vou dar uma parada.